Esse pokémon tá me assustando. Como eu vou derrotar ele? Não faço ideia. E o pior de tudo é que hoje já tem campeonato. O meu time tá desse jeito aqui. Recentemente a gente conseguiu essa cartana e o lendário Moltres. E eu deixei pra vocês de casa decidirem se eu vou usar o Gengar ou o Marchadow. E eu nem preciso falar, né, gente? Vocês pediram muito o Marchadow, eu não tô brincando. Mais de 100 comentários pedindo pra eu usar o Marchadow no lugar do Mega Gengar. Então, como vocês pediram, Gengar, você vai pro banco de reservas e Marchadow, se prepare, porque você vai batalhar hoje. Todos os pokémons que eu já usei até hoje estão aqui. Eu tenho o Vanilux, o Mega Gengar, o Aegislash e o Rotonzinho. Aproveitando que o Move Hellenar tá aqui, vamos trocar os ataques do nosso Marchadow. Dando uma mexida básica, ficou desse jeito. Mas a gente vai trocar metade desses ataques. E falando nisso, pessoal, como a gente tirou o Mega Gengar do time, tá sobrando um espaço pra ter um Mega Pokémon. Pelo que eu saiba, Moltres, Galvantula, Cartana, Escadreiro e Marchadow não tem Mega Evolução. Mas o Tiranitar tem. Vocês devem imaginar que eu não tenho a Mega Pedra dele, né? Aqui tem os itens que eu peguei, mais itens de raid, não tem o Mega Pedra. Mas eu tenho o Heavy Dory Boots, que é o item que eu vou colocar no nosso Moltres da Massa. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô com medo do Toshapex, já que eu não comentei nada disso ainda. É porque o Toshapex é um dos pokémons mais tanques que existe. É muito difícil matar. Você dá um ataque super efetivo, ainda assim ele não vai morrer de primeira. E no mínimo, uns 10 jogadores aqui do Campeonato Brasileiro estão usando o Toshapex. E eu tô um pouco com medo de não conseguir matar ele. Vou até fazer um experimento, gente. O Vitor Tanaka tá aqui na base dele. Eu vou apertar o nele, ó. Tá usando o Toshapex, cara. É incrível. Todo mundo que eu conheço tá usando o Toshapex. Como que eu vou matar isso? Eu tô muito preocupado. Aproveitando que o Tanaka tá aqui, gente. Será que ele tem Mega do Tiranitar? Porque a base dele é na mesa. Ele já deve ter derrotado algum Mega de Tiranitar aqui. Eu vou lá falar com ele. E aí, Tanaka? Tô vendo que você tá de bobeira aqui na sua base. Por acaso, você tem uma Mega Tiranitarite pro meu Tiranitarzinho aqui? Mas você não ia usar o Mega Gengar? Vamos fingir que eu peguei um pokémonzinho aí e eu substituí o Mega Gengar. Ah, foi o Marshedon, né? Ô, como você sabe? É porque eu apertei em você, né? Ah, mano. Igual eu fiz com você. Já tô vendo que você tá usando o Toshapex. Mano, um tanto de gente tá usando, né, Tanaka? É, Yuri. Só eu já fiz quatro Toshapex pra passar pros meus amigos. Vocês tão vendo isso, né, pessoal? O meu medo é com razão. Mas eu acho que eu vou conseguir derrotar o Toshapexinho. Mas deixa eu ver se eu tenho uma Mega Pedra aqui. Olha, eu tenho mesmo. Ó, Tanaka. Até que pra um usuário de Toshapex você é bem legal. Espero não cair contra você. Tanaka já me eliminou em um torneio. Espero não cair contra você de novo. Agora que a gente já conseguiu uma Mega Pedra do Tiranitar, vamos aproveitar que tamo na base do Tanaka e pegar uns TM emprestado. O nosso Marshedon que a gente acabou de pegar precisa de Close Combat. Tem Close Combat. Uh, tem cinco Close Combat aqui. Perfeito. Pega um. Vou pegar um Flame Trauer pro nosso Moutres também. Acho que de TR eu só preciso desses dois mesmo. Aqui do lado tem um baú de TM, caraca. O Tanaka tá aqui também. Posso saber o que você tá fazendo aí, Yuri? Então, Tanaka, o campeonato é daqui a pouco. É, eu tô faltando ataques, né? E eu tô dando uma olhada aqui, ó. Tô pegando emprestado só. Eu sei exatamente quantos TM, sem Nespaus. Se eu sumir algum, você vai ter um pesadelo com isso daqui, ó. Olha esse cara, véi. Só porque eu tô com medo desse Toshapex, você tá me mostrando ele. Mas relaxa, mano. Eu coloquei um ataque muito bom nesse meu Marshadowzinho aqui. Que vai dar problema pra você. Agora dá licença que eu vou pegar esses TM, ó. Que eu vou pegar o Willowisp, galera, no Moutres. O Turner é muito bom no Moutres também. E o Rush procurar o Moutres. Peguei três TM aqui. E agora vamos dar tudo pra eles, ó. Willowisp no Moutres. E o Turner no Moutres. Flame Trower no Moutres. E o Rush no Moutres também. Nosso Moutres tá perfeitinho. Como eu já usei tudo, vou devolver aqui. Ainda bem, Yuri, que ele já tava pronto ali, ó. O Toshapex dele tava me observando. Mas é isso aí, Tanaka. Tamo junto. Valeu pelos Temes e valeu pela Tirentarite. Com o nosso Moutres pronto, vai ficar faltando só os ataques do Marshadow. Isso aqui é muito fácil. Vamos dar o Close Combat pra ele no lugar do Drain Punch. E upar dois niveizinhos pra ele aprender Spectral Tiff. Que é um ataque que pega os buffs do inimigo e passa pra mim. Isso aqui é incrível, gente. Em situações normais, o set deles seria com Ice Punch. Só que eu vou tirar o Ice Punch e deixar o Thunder Punch. Pra gente ter uma vantagem contra o Toshapex que eu tô com medo. Já que os ataques elétricos ganham do Toshapex. Então é desse jeito, pessoal. Todos os nossos ataques estão perfeitos. Opa, opa, opa. Isso daqui não pode. Não é guilhotine, galera. Tá faltando um ataque aqui na nossa cartana. E olhando pelos ataques de TM, o Psicocut me chamou muito a atenção. Porque a cartana perde pra Pokémon os lutadores. Então nada melhor do que colocar um ataque Psico pra derrotar os lutadores. O problema é que Psicocut é só por Galarian TM. E eu não faço ideia de como conseguir isso daqui. O meu Lakazan aprende o Psicocut, Yuri. Eu posso fabricar pra você. Caraca, de graça sim. Tô precisando muito da minha cartana. De graça não, né, mano? Você tem alguns TM pra me arrumar também? Tô precisando de seis, no mínimo, aqui. Já vou ser honesto com você. Eu não tenho TM nenhum. Só que igual eu fiz com os meus, eu posso fazer pra você. Eu conheço um pessoal que tem muito ataque. Eu posso lá buscar. Ah, beleza. Então eu vou te passar a lista dos que eu preciso. E eu já vou fabricando pra você. Ah, combinado. Como eu não sou bobo nem nada, eu já tô aqui pegando os TM que o Segara pediu. Ele quer Rush também, ó. Beleza, tem Rush aqui. Ele pediu Focus Blast no Lakazan, só que isso eu não tenho. Então eu espero que ele entenda. Pelo visto, o Segara já tá fabricando ali com o Lakazan dele. Então eu vou aproveitar esse tempinho que a gente tem pra upar os EVS do nosso Machado, tá? Aqui tá ocupado. Vamos upar a velocidade dele. Prontinho, gente. Vou dar só mais um Pokémon. E beleza. EVS, tanto do Moltres. E agora o Machado também tá treinadinho. Eu acho que o Segara conseguiu imprimir. Vamos lá ver com ele. E aí, Yuri? Conseguiu pegar os TM? Consegui sim, Segara. Eu tava vendo que tava preenchendo o meu aí, ó. Ficou prontos também. Beleza, então tá nas suas mãos aí, Psycho Cut. Perfeito. Toma aqui os seus também. Rush, Earthquake. Aê, mano, perfeito. Todos os que eu queria tá em mãos aqui. Na verdade, faltou o Focus Blast, né? Você não tinha? Pra ser sincero, eu não tinha nenhum desses. Todos os que eu peguei foi lá na base da galera da mesa. Inclusive, você precisa devolver esse TM de Rush pra eles, senão eles vão me matar. Beleza, pode deixar. Com esse TM que o Segara deu pra gente, todos os nossos Pokémons estão perfeitinhos da Silva. Tô ansioso com um pouco de medo dos Tosha Packs, dos Pokémons Sankos por aí, mas a nossa carta não tá muito poderosa. Eu só preciso fazer uma pequena mudancinha, que é pegar nosso Aegislash, tirar a Life Orb dele pra colocar no Marshadow e devolver o Tiranitarra. Agora sim, tamo pronto pro campeonato. E eu espero que a gente consiga ir bem, mano. Vamos ver se o Marshadow que vocês escolheram vai fazer estrago. Adversários definidos, pessoal. E eu estou contra TZ Pinheiro. Sim, aquele mesmo que jogou com a gente no campeonato de equipes e que ajudou tanto a gente. É, Yuri, eu pensei que não ia se encontrar mais tarde, mas encontramos logo na primeira rodada. É, Pinheiro, até ia falar que a batalha vai ser boa, só que você tá usando o Tosha Packs. Cara, que raiva que eu tô de você, mano. Por que você tá usando esse Pokémon insuportável? Errei o Yuri, eu vim aqui pra ganhar, mano. Mas tem outro jeito de ganhar, Pinheiro. Vamos preparar pra batalha. Espero que a gente consiga. Vou enfrentar logo de cara uma pessoa boa de batalha, que é o Pinheiro, e ele ainda tem um Pokémon proibido. Então, simbora, Pinheiro. Tô pronto. Já coloquei minha potência máxima aqui, Pinheiro. Machadow em campo contra seu Escadril. E uma coisa que eu percebi, o Escadril tá sendo muito utilizado aqui, né? Todo mundo que eu futei no campeonato até hoje tinha Escadril. Você tem também, né? Tenho sim. Inclusive, ele tá aqui, gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu dei esse ataque aqui. Você trocou o Escadril e colocou os ápidos. E, nossa, te dei muito dano. Que beleza, hein, Machado? Que beleza, cara. Mas você é muito rápido e já me elimina. Nossa, eu lembrei. Esse Machado aqui, ele tem pouca speed no IVS. Ainda bem que seu não é perfeito, então. Chegou a hora de enfrentar meu maior pesadelo, que é o Tosha Packs. Então, o Tiranita, nossa, conseguiu me queimar, Pinheiro. É, além de eu estar usando Pokémon forte, tem que ter sorte, velho. O Galvantula já morreu, nem dei tempo de mostrar. E o Escadril também morre. É, Pinheiro, o negócio começa a ficar um pouco complicado pro meu lado. Não tô gostando do que eu tô vendo. Consigo te eliminar. Não consigo. Ficou com um de vida. Eu perdi três Pokémons em cinco segundos. É, galera, que acabou pra mim. Vou ser eliminado na primeira batalha. Não acredito, velho. Não. Eu perdi quatro Pokémons em pouquíssimos segundos. Agora só tem meu Tiranitar, que tá queimado. Eu perdi de cinco a um. Consegui levar só a sua Volcarona. Aí você derrotou meus seis Pokémons. É, eu já esperava. O Pinheiro tá muito forte. Tá usando o Tocha Packs. Mas, cara, boa sorte no torneio. Tenta buscar a passa, hein? Quero perder pro campeão. Eu até ficaria triste por essa eliminação. Mas a gente foi muito bem nos outros torneios. Então tá tudo ótimo. A classificação do Campeonato Brasileiro de Pixelmon é por pontos. E eu tô muito bem. Ainda dá pra chegar na final tranquilamente. E aí, Yuri? Você foi bem no campeonato? Tava comentando disso agora há pouco. Perdi de primeira, Cegar. E você? Eu consegui ganhar uma, mas depois perdi. Ah, tá bom. Pelo menos você conseguiu pontuar. E você viu que o Tanaka foi campeão de novo do torneio? Eu vi. É o segundo torneio que ele ganha. E desde os primeiros dias eu disse que ele é favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas, Cegar, como a gente tem bastante pontos e tem grandes chances de ir pra grande final, eu tava pensando na gente fazer raid. Porque conforme os dias passam aqui no campeonato, vocês podem ver que a gente tá no G22, os drops das raids melhoram. É, Yuri. Verdade, eu fiquei sabendo que agora pode vir a Terra de Chain nas raids. E pelo visto, a Ability Pet, a Ability Capsule, Gold Battle Cap, essas coisas também foram buffadas. E eu tô precisando muito de um Ability Pet nesse Moltres. Porque a habilidade dele tá a pressur e pra eu trocar pra Flame Body, eu preciso de um item muito raro que vem nas raids. Ah, Yuri, eu também tô precisando desse item. Porque tanto meu Bulbasaur como meu Gligar também precisa desse item, mano. Perfeito, então. A gente juntou o útil, o agradável, pega-se o melhor Pokémon. Ah, é verdade, ó. A gente tá em dois. Bora chamar mais duas pessoas pra vir com a gente, né? Porque fazer raid de dupla pode ser meio perigoso. Acho que é bom chamar o Tanaka, Yuri, porque ele foi o campeão desse torneio. Eu acho que é uma ótima ideia. A gente se aliar aos esforços, né, Tanaka? Raids, pegar uns itens bons, você topa ajudar a gente? Ah, Yuri, a vida de campeão tá muito corrida, mas eu acho que dá, sim. Você tá vendo como esse cara é, né, Cegara? Mas pelo menos ele aceitou. Eu acho que é uma boa a gente chamar o Abra também. Ele já me ajudou algumas vezes, e ele tá ali na frente. Mas por que ele tá rodando assim? Ele tá querendo uma Mega Gardevoir nessa plataforma, então eu acho que ele tá esperando. A Abra, louça, tá aí, cara? Opa, Yuri, tô aqui, o que você quer? Eu, o Cegara e o Tanaka, vamos fazer umas raids aqui pra pegar item bom. Você topa vir com a gente? Ah, como é a Gardevoir, se vocês falam de noite, eu posso ir sim. Já vamos começar nessa raid nível 5 aqui de South Buck. Vamos focar nas raids nível 4 e 5, mas principalmente nível 5. Conseguimos derrotar, e é, pra começar eu não peguei nada. Tô reparando numa coisa meio ruim, meu inventário tá quase cheio, e eu derrotei só uma raid, ó. Tem mais coisas que vocês tão dropando? Ó, Yuri, eu tenho uma mochila sobrando aqui, ó. Guarda seus itens nela. Ó, valeu demais, Cegara. Bom que eu vou conseguir monitorar exatamente o que eu tô pegando. Eu tenho esses docinhos aqui, mas eu vou guardar em outro lugar. Nessa mochila só vai ficar item de raid, e aqui já tem outra nível 5 pra gente fazer. Simbora, gente. Conseguimos derrotar, e é, veio nada de muito bom, não. Terceira raid de derrotada, e opa. Pegamos XP, XP é muito bom, porque no torneio final, gente, lá na final mesmo, pra casa, eu classificar, todo pokémon nosso tem que estar nível 100. Normalmente aqui nos campeonatos, os níveis tão indo pro 100 automaticamente. Só que caso eu classifique pro torneio final, eu preciso colocar eles aqui com o docinho mesmo. Oi, Yuri, olha a minha mão aqui. Você pegou o ability patch. Você pegou o ability patch nessa raid aqui? Sim. Então, Tanaka, como você já foi o campeão, e até ganhou um ability patch na premiação, eu e o Segara tamo precisando, né, Segara? É, mano, tô de olho. Teria como você me presentear com esse ability patch, caso a gente consiga um mais pra frente, a gente dá pro Segara, você consegue fazer isso? Ah, já fui campeão mesmo, então pega aí, ó. Nossa, galera, Tanaka, humilde. Se você tá... Quem sou? Conta o que, véi? Zoeira. Lá, o próximo é seu, a gente provavelmente vai pegar mais ability patch, que tá só começando as raids. Muito obrigado, Tanaka, pelo ability patch. Já vou clicar aqui no meu motros, ó. Vamos lá, pronto. Nosso motros agora é Flame Body. E se você tá assistindo o vídeo já tá aqui, comenta aí Tanaka, humilde, porque ele salvou a gente. Agora vamos fazer mais raids. Mais uma derrotada, essa daqui foi quatro, mas a gente tá fazendo pra pegar o gold cheat e poder invocar a raid de lendário. Essa habilidade do nosso motros vai ajudar demais. E talvez o resultado da minha batalha teria sido diferente se eu tivesse. Mas não dá pra chorar o leite derramado, então vamos continuar fazendo. Mais uma derrotada, meganionzinha e... nada. Kakturna derrotado, nível 5 também, é, nível 5. Uh, peguei aqui um wishing pierce, gente. Qual é a probabilidade de eu clicar com esse wishing pierce aqui e vir um Graldon? Vamos ver e... nenhuma. Armaldo derrotado e doce. Sem muita coisa. E vocês, galera? Mesma coisa. Nada. Olha que curioso, outra raid de Armaldo derrotada e agora vai vir coisa... Não. Alguma coisa aí, pessoal? Não. O outro não ficou, mas esse aqui ficou. Dá ali. Minha mochila já não cabe mais coisa, vou deixar isso aqui no inventário. Ou você usa essa outra mochila aqui, Yuri? Caraca, gente. Dá ali demais. Valeu, Cegaro. Vou guardar aqui, ó. Ainda tem muito espaço, então. Outra raid nível 5. Opa, Cegaro, peguei um item bom, tá? Abelha de pet. Peguei logo a pérola aqui, que vai me dar muito dinheiro pra vender. Nossa. Eu sei que você pensou no ability pet, mas a gente não acabou. Opa, tem um shine ali. Tem um shine. Esse é o meu primeiro shine. Tem um shine, Cegaro. Você já tem mais Carpe? Não, mas pode pegar. Eu tenho muito shine. Nossa, galera. Eu preciso pegar isso aqui, que em breve vai ter uma novidade aí. Eu não contei pra vocês, então fica ligado que em breve vocês vão descobrir que é muito importante eu capturar esse shine. Vamos pegar aqui a Natura da Mantua de Olho. Vamos pegar a de Olho. Esse shine, além de ser bonito, vai ser bem importante pra você, hein? Vai ser muito importante. Só preciso tentar acertar pra sincronizar o nível 6. Tá, conseguimos acertar. Eu vou fazer aquela estratégia de ficar signing entrando, porque tem a chance de não sincronizar. Então entra e sai de novo. Vou fazer isso uma vez ainda. Então vem cá, mais de Carpezinho. Vai ser meu primeiro shine. Vamos lá. E agora o último pra sincronizar. Ih, capturado. Agora é a hora da verdade. Eu quero ver se sincronizou, porque é muito importante que esse cara esteja com a Natura certinha, de acordo. Muita expectativa em cima desse shine. Cadê ele? Opa, tá aqui. Diolho, por favor. Diolho, por favor, Diolho. Conseguimos sincronizar. E vocês devem estar se perguntando por que eu tô tão feliz de ter capturado um shine, né? A gente tem que descobrir, gente. Fiquem tranquilos que já vocês vão descobrir. Mais uma 5 derrotada e seu ability patch veio agora. Cegarabamula. Não, não veio. Nem precisa perguntar, né? Ele aqui também não veio nada. É, eu consegui capturar Victreebel. Eu tô capturando um tanto de Pokémon diferenciado. Que beleza. Talvez o Pokémon mais bonito que a gente já derrotou na NT usa a Lola, só que o drop não foi nada bonito pra mim, gente. Pra mim também não. Não veio nada aqui. O bom é que eu tô pegando vários TMs. Não sei se eu vou usar algum Pokémon de gelo. Vocês tão dropando os... Eu sou aquele cara que não recusa nada. Então pode dropar tudo isso aí que eu vou pegando, galera. Ice Beam, ó. Três desse Beam de uma vez. Caraca. Dito derrotado. A gente já fez algumas. Veio muito de SP. Mas o que a gente quer mesmo que é o ability capsule não veio. Mas pra mim veio. Veio? Aham. Se a garota pulando de alegria por causa do ability patch eu já gastei meu aqui no Moltres. Yuri, agora que vocês já pegaram tudo o que vocês queriam, por que você ficou tão feliz e o pessoal vai saber o motivo.